Com o item 11, processo 48.500, 71.24, 28.77. Recurso administrativo interposto pela AES Uruguaiana e Empreendimentos S.A. em face do despacho 1.045 da SRG, que aprovou provisoriamente a aplicação do custo variável unitário para a UTU Uruguaiana e de outras providências. Diretor-relator, doutor Andra Pertone, informe que há pedido de sustentação oral. A portaria do Ministério de Minas e Energia, nº 28, de 10 de fevereiro de 2015, reconheceu a necessidade de geração de energia elétrica de forma excepcional e temporária na usina de Uruguaiana e garantiu a recuperação dos custos fixos necessários da retomada da disponibilidade da central. O início da operação do hotel Uruguaiana ocorreu ainda em fevereiro de 2015. A usina operou 17 dias em fevereiro, todos os dias de março e abril e 20 dias de maio de 2015. O despacho 659, de 12 de março de 2015, da ANEL, aprovou o CVU da operação do hotel Uruguaiana em fevereiro, no valor de R$ 744,92 o MWh. E por meio do ofício 50, de 31 de março de 2015, a SRG informou a ES Uruguaiana que o cálculo da CVU de março de 2015 deveria considerar a taxa de retorno regulatório de 7,16% ao ano e o desconto financeiro da diferença entre a aplicação da taxa de 10% utilizada pela ES e de 7,16% ocorrida em fevereiro de 2015. Em resposta, a AES Uruguaiana, na carta de 10 de abril de 2015 e na carta de 13 de abril de 2015, declarou que o CVU da operação de março de 2015, considerando a taxa de retorno anual de 7,16%, manifestou, contudo, o entendimento de que deveria ser utilizada a taxa de retorno de 10% ao ano. Então, ela declarou sua discordância com a taxa de 7,16%. E a SRG, por meio do despacho de 1045, de 14 de abril, aprovou provisoriamente a aplicação do CVU para o hotel Uruguaiana de R$ 648,22 MWh para a contabilização de março de 2015 na CCE, referente à geração verificada na usina nesse mês. E esse despacho ressalvou que o CVU estaria sujeito à validação, pelo Ministério, dos valores apresentados para o custo do gás natural, possibilitando posterior revisão do CVU aprovado e, consequente, recontabilização da CCE. Esse CVU considerou a taxa de retorno regulatória de 7,16% ao ano e o desconto financeiro da diferença entre a aplicação da taxa de 10% e 7,16% ocorrido em fevereiro de 2015. E por meio da carta sem número de 24 de abril de 2015, a S-Aro-Guaiana interpôs, então, o recurso administrativo contra o despacho, apresentando toda a sua discordância. A SRG, pela nota técnica 39, de 20 de maio, analisou o recurso da S-Aro-Guaiana e recomendou o seu indeferimento ao relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Cássia Scher, representante da AES Uruguaiana. Boa tarde, senhores diretores. Eu vou, então, apresentar o peito da AES Uruguaiana. Primeiramente, é uma apresentação do empreendimento. A usina foi otorgada em 97, por meio da portaria 180 do Ministério. Capacidade instalada dela de 640 megawatts, com duas turbinas a gás e uma a vapor. Em 2008, devido a uma interrupção no fornecimento de gás proveniente da Argentina, a sua garantia física foi alterada de 217 megawatts médios para zero. Então, a partir daí, ela entrou em estado de hibernação e, somente em 2013, ela começou a ser despachada novamente por períodos curtos e de forma excepcional. Esse retorno à operação se deu por reconhecimento do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico sobre a necessidade dessa geração da usina importante para o SIM e, principalmente, para a região do Rio Grande do Sul. Então, em 2013, a usina gerou nos meses de fevereiro e março, em 2014, no período de março a maio, e 2015, de fevereiro a maio. Hoje, ela se encontra parada, tendo em vista a indisponibilidade de gás. Nesse contexto de geração temporária e excepcional, a usina tem o ressarcimento de seus custos fixos no período em que ela gera. Mas ela não é remunerada pela sua disponibilidade de forma constante. Somente a remuneração no período de geração da usina. Então, o nosso pleito ocorreu diante da manifestação da ANEL da nossa apresentação do CVU em fevereiro. De fevereiro. Então, foi aprovado o CVU da usina, no mês de fevereiro, do valor de R$ 744,92. E, nesse contexto, a SRG solicitou que nós apresentássemos documentos que comprovassem o valor do CVU de R$ 744,00 no mês de fevereiro. E, ainda assim, recomendou que fosse utilizado a taxa de retorno de 7,16% ao ano, com base no PRORET. A uruguaiana utilizou, na composição do seu CVU, uma taxa de retorno de 10% ao ano. E esse percentual foi baseado numa nota técnica da EPE, de 2012, que entendeu que essa taxa de retorno de 10% seria o suficiente para remunerar os custos de operação e manutenção das usinas que teriam sua concessão renovada, nos termos da MP579. Ainda assim, a uruguaiana considerou que esse 10% ao ano é inferior à taxa indicada no PRORET, uma vez que a usina não gera durante o ano completo, não gera durante os 12 meses. E também considera-se que os ressarcimentos dos custos dessa operação ocorrem somente na operação da usina. E também o ressarcimento seria necessário para manter a usina disponível quando não há geração. Então, agora fazendo um comparativo das taxas de retorno do PRORET e o nosso pleito, se considerarmos uma operação de 12 meses e o imobilizado líquido de uruguaiana referente a dezembro de 2014, o retorno do PRORET seria em torno de 28 milhões e o nosso pleito de 10% ao ano, o retorno seria de aproximadamente 40 milhões. Fazendo um comparativo, considerando que se a usina gerasse 6 meses, o retorno seria a metade, ou seja, 5%, o que é menor do que o 7,16% que a SRG propõe e defende com base na tarifa do PRORET. Então, o que a S uruguaiana entende é que o seu retorno efetivo é inferior ao que determina a SRG, uma vez que ela não gera durante um ano, sua taxa de retorno não é de 10% ao ano, efetivamente ela gera abaixo de 6 meses também. E, diante disso, a S uruguaiana entende que, sendo seus custos, não são custos para mantê-la disponível, mesmo fora do período de geração, não são ressarcidos, ela não pode vender sua energia porque tem sua garantia física zerada. Então, entendemos que esse pleito de 10% de retorno é razoável para manter a atratividade dos serviços e não gera lucros excessivos, principalmente aqui mostrando que o seu ganho é inferior ao 7,16% ao ano. É isso. Obrigada. Procuradoria. Trasquirei recurso. Faço do despacho 1045 de 2015, exarado pela SRG. Procuradoria não exarou parecer nesse caso e opina pela manutenção da decisão recorrida. O recurso é recepcionado, tendo em vista que ele observa os pressupostos de admissibilidade. E, no mérito, a uruguaiana insuje-se contra a decisão da SRG de não utilizar a taxa de retorno de 10% ao ano requerida pela empresa no cálculo da CVU. A SRG fundamentou o seu argumento na nota técnica da empresa de pesquisa energética que subsidiou o MME na definição da remuneração da tarifa de operação e manutenção das concessões hidrelétricas atingidas pela MP 579, que posteriormente foi convertida em lei, a Lei 12.783. E a S. Uruguaiana sustentou o quê? Em função de a UT Uruguaiana não operar o ano todo, o valor da taxa de retorno que é recebido é menor do que 10% ao ano. Inseriu em seu recurso exemplos mostrando que, na hipótese de a usina operar seis meses por ano, a taxa de retorno seria de apenas 5% ao ano, portanto, menor do que a solicitada pela empresa. E assim, segundo a recorrente, o plete de 10% ao ano com taxa de retorno, considerando os meses de operação da usina, encontra-se perfeitamente dentro do conceito de remuneração suficiente para manter a atratividade da prestação de serviços regulados, sem, no entanto, resultar em lucros excessivos. E segundo a SRG, a EPE calculou a taxa de retorno de 10% ao ano que foi utilizada pela MME como remuneração na prestação de serviços de usinas hidrelétricas, alcançada pela MP 579. Até a edição da medida provisória, a energia elétrica produzida pelas usinas hidrelétricas era livremente negociada no mercado de energia elétrica pelas concessionárias detentoras das respectivas outorgas, ou seja, não havia regulação da taxa de retorno. O lucro das empresas era obtido em síntese pela diferença entre a receita obtida com a venda de energia e os custos de geração, que seria o custo operacional, financeiro, tributório, entre outros. Tratava-se, portanto, de atividade de risco. Quando foi editada a 579, as usinas hidrelétricas com concessão Vicendas, que optaram pelo novo regime, então deixaram de comercializar em um ambiente livremente negociado e passaram a receber valor regulatório pela prestação de serviços de geração de energia elétrica. Dessa forma, a atividade desses geradores passou a ser fortemente regulada, não mais envolvendo tão risco de mercado. E por se tratar de atividade regulada, a ANEL editou, então, o módulo 12, que é Concessionária de Geração dos Procedimentos de Regulação Tarifária do PRORET, que foi aprovado pela resolução 608, de 2014, que passou por prévia à audiência pública. E ressalta-se que no item 19 do submódulo 12.3 do módulo 12, ao tratar do custo de capital da geração, depois que o cálculo da taxa de retorno que utiliza o método do custo médio ponderado de capital, que empregamos, a UOC, que considera os parâmetros descritos e definidos nesse submódulo, resulta no UOC real depois de importe 7,16% para esse segmento. Então, dessa forma, o UOC considerado pela ANEL como reenoração para atividade regulada no segmento de geração é de 7,16% e não de 10% como pleiteia a AES. Em relação à argumentação de que a UTEL Uruguaiana não opera o ano inteiro, o que na prática reduz o retorno da empresa, pois é calculado com base nos meios de operação, o entendimento da SRG com que se concorda é que a Portaria 28 de 2015 reconheceu a necessidade de geração de energia elétrica de forma excepcional e temporária da UTEL Uruguaiana e garantiu a recuperação dos custos fixos necessários à retomada da disponibilidade da central. Então, seja como se em operação estivesse, porque esses custos vão ser reconhecidos. Ou seja, além da operação excepcional e temporária, o ANEL determinou o ANEL que reembolse a AES Uruguaiana dos custos incorridos para a retomada de geração de energia elétrica. A excepcionalidade da operação da UTEL Uruguaiana ocorre, inclusive, na recuperação de custos fixos e na não participação de eventual rateio de inadimplência na CCE, também definido na Portaria 28 de 2015. Assim, senhores diretores, observa-se que a taxa de retorno de 10% ao ano jamais foi adotada pela ANEL. A taxa de retorno utilizada para a UTEL Uruguaiana é de 6,03% foi assinalada no voto do diretor Edivaldo Santana, que fundamentou a edição da resolução 4.365 de 13, autorizando o ressarcimento... Agora apagou aqui... Está aqui, parágrafo 23, volta a leitura. Então, observa-se que a taxa de retorno de 10% ao ano jamais foi adotada pela ANEL, e que a taxa de retorno utilizada para a UTEL Uruguaiana é de 6,03% foi assinalada no voto do diretor Edivaldo, que fundamentou a edição da resolução autorizativa 4.365, autorizando o ressarcimento dos custos fixos necessários à retomada da disponibilidade da UTEL Uruguaiana. A definição dessa taxa se baseou no Memorando 1301 de 2003 da SFF, conforme relato a seguir extraído desse voto, e não foi objeto de contestação pela AES. À época, a AES havia discordado do fato de não se utilizar a taxa de retorno na operação da UTEL Uruguaiana, e quando o valor foi definido, contudo, a recorrente não contestou o número. E aqui a gente apresenta a fundamentação. E segundo a SRG, a falta de suprimento firme de gás natural representa problema estrutural de complexa solução para a UTEL Uruguaiana. E por essa razão, a garantia física foi suspensa, e a usina não pode comercializar contratos de energia elétrica de longo prazo, em função da intermitência da disponibilidade de gás proveniente da Argentina. E a operação excepcional e temporária da usina depende de complexa cadeia de documentos oficiais do governo brasileiro e do governo argentino, e de uma série de contratos realizados entre as diversas empresas que participaram da operação. Trata-se de solução temporária, que tem se repetido nos últimos dois anos, mas depende da disponibilidade de gás natural, o GNL, no mercado internacional, da capacidade de transporte do gás eluto argentino, uma vez que a carga de GNL é entregue na Argentina, da necessidade do sistema elétrico brasileiro precisar dessa oferta de energia e da capacidade da UTEL Uruguaiana de gerar. Assim, senhores diretores, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-007124-2008-77, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela AES Uruguaiana Empreendimentos, em face do despacho 1.045 da SRG, e no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela AES Uruguaiana, em face do despacho 1.045 de 2015, emitido pela SRG, que aprovou provisoriamente a aplicação do CVO para a usina termoelétrica, UTE Uruguaiana, e deu outras providências para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.